Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Miguel com mais um vídeo do canal e eu estou com a minha mãe e a gente vai jogar até 201, né mãe? Isso aí! De... Foi 1997 1997 até 201 Eu estou doidinha, foi 2001 Meu! Estou ficando doidinha Tá gravando? Tá gravando Mãe, como vai? Ótimo Ótimo Uh oh Tá Como está indo? Ih, já era Tá Eu estou jogando com o Luigi, né mãe? Uh hum Trocou um pouquinho o Mario, né? Uh hum É porque, entendeu? Só porque Eu troquei o Mario com o Luigi Olha! Ele também faz sozinho, percebeu? É um simulator Passou Passou O Luigi O Luigi Eu fiquei ficando lá atrás Vamos para o próximo Curvão! Chegou! Ai, como... Estava gostando Está ficando legal Está ótimo, amor Mas o cara está gritando Que besteira, né mãe? Uh oh Ah não! Peguei, gente! Ainda bem que eu perdi Queria mesmo Queria mesmo... Au! Uff Uff Ah! Ai! De... 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 Te... Deu, meu Deus, deu bom. Tá. Passei. Fechou. Passei. Passei. Deu bom. Foi bom, vamos para o próximo. Mãe, agora as vietas são necessárias, né? Né? Uhum. Então, mas eu estou com 99, né, mãe? Mãe, pelo menos eu joguei tanto, porque eu ganhei muita vida, né? Foi. É isso que importa, né? Uhum. Agora parece que eu tenho vida limitada, né? Né? Isso aí. Que não... Sabe o seguinte que eu falei? Que tem limite, que não tem limite na vida. Que você pode jogar grátis. Você pode jogar tudo. Isso aí. Só que dessa vez esse negócio também tem maruando. Oh, dá um like antes disso. Deixa só um comentarinho. Eu vou botar o Easy. Não. Nice. Tá bom, né? Tá ótimo. Eu tô feliz. Agora é o último, né, mãe? Isso aí. É a última fase. Ixi. O item está bem. Ixi. Não parou aqui dentro. Mentira. Nossa. Vamos pular? Vamos pular? Tenta de novo. Sai correndo. Tá bem. Não, mãe? Viu? Não dá, meu amor. Ah, é? Vinha. Peraí, não para. Deixa eu lá. Eu tô falando que eu tô falando. Então, galera, esse foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu sou o outro canal. E bora lá. Tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.